O que acontece? Essa galera criou uma ideia de que o zoológico é malvado. Não, vai no Animalia Park e você vai ver que não é assim que isso. O Animalia Park é onde? Podia fazer propaganda? Pode, fala, onde quer. É aqui em São Paulo, e é um zoológico bem adequado. Não é o novo que abriu lá em Cotia? É. É esse agora, que acabou de abrir, que a galera tem um parque também. Então você vai readequando as coisas, porque o zoológico... No zoológico você faz educação ambiental. Física também que você anda. Se a criança não vê o bicho... Pô, tem um amigo que falou, cara, eu nunca tinha visto um rinoceronte. Eu vi agora, eu fiquei impressionando com o animal. Você não vai defender o rinoceronte lá na África, daqui, se você não tiver visto animal. A educação ambiental é imprescindível. O Pantanal estava pegando fogo, estava na seca, o Richard já com o jacaré no colo, e as pessoas não estavam nem aí. Por quê? Ah, matou a gambá, matou o cobra. O cara não conhece. Você não vai amar aquilo que você não conhece. O zoológico é imprescindível para a educação ambiental. Primeiro ponto. O zoológico são atrelados a museus. Ou seja, aqueles animais que estão ali, que são importantes, voltam para estudos em museus. Daí do estudo em museu você tem estudo de patologia, estudo da evolução do bicho, estudo de tudo quanto é coisa e milhares de artigos científicos, tese de doutorado, dissertação de mestrado, são produzidos rotineiramente no mundo inteiro, se utilizando esse lado de zoológico, universidade de público e museu. E por que a gente não enxerga isso? E por que as pessoas não têm esse conhecimento? Por que não chega isso para as pessoas? E chega só o romantismo. A gente olha para esses bichos que estão atrás de gaiolas, que são recintos, porque hoje o zoológico bom é o zoológico hoje privado, vamos falar a verdade. O zoológico público não tem... Você criou essa ideia de santuário, santuário de animal exótico no país. Não, eles estão tentando transformar uma coisa... Porque é o zoológico privado de diripo, né, cara? Não, mas você vai ver. O que vai fazer o santuário? O santuário vai fazer isso com um espaço que vão dizer que os bichos estão bem melhores e vão cobrar também ou doações, como sempre fazem, ou então assim, não adianta. A conservação se faz com dinheiro, tá? Vamos parar de... Não se faz com... É caro. É, não é coisa para hippie, sabe? Parece coisa de hippie, é natureza. Mas amor, natureza. O hippie não paga a conta da natureza, tá? Tem três exemplos claros aí. Já vi pedindo sandália, arrecadação para fazer sandália para chimpanzé. Que? Lembra dessa porra? Como? Sandália para chimpanzé. Sendo que o pé do chimpanzé, ele é igual a mão. Ele se utiliza para... Sandália para chimpanzé. Não estou zoando. Não ia poder. Já houve campanha para isso. Nesses santuários, já teve ração para leão, ração vegana para leão. Isso é um crime. Ração vegana para matar o leão. Isso é um crime. Isso é um crime. Ração vegana para leão, sapato... Ah, e teve o lance da papinha de coruja para... Papinha de papagaio para coruja. Tu lembra dessa, gente? Eu lembro. Eu sou lembro. Papo, quem que é isso aí? Ah, pode falar o nome não? É? Pode falar aqui? O quê? Vamos falar logo de cara aqui. Nós estamos falando do quê? Luísa Mel, velho. Papinha de papagaio. Tropa da Luísa Mel. Luísa quem? Luísa Hel. Luísa Hel. Não é Mel, Hel. Hel. Tropa... Papinha de papagaio para alimentar coruja, né? Isso não existe, né, cara? Não, eu estou falando sério. É sério isso aí. Foi ela que fez isso? Foi ela que fez isso. Ela deu papinha, resgatou lá, sei lá o que que houve, uma papinha de... Inclusive, eu acho que essa onda desses caras, dessas empresas, e eu vou falar já, antes que pipoque, para depois que estão começando a fazer isso. Empresa de alimentar, que faz, fizer, entrar no absolutamente vegetariano, ou vegano, que seja, sei lá o que é, para cachorro e gato, isso é maus tratos e crime. Por quê? E isso, assim, vai tomar... Se começar a empresa a entrar nisso, por quê? É um bicho carnívoro, cara. Tá. Você não muda a dieta do bicho, porque você quer... Você muda a dieta do seu filho, o problema é seu, depois você vitamina e mineraliza ele quando você quiser. Mas você não tira a dieta de um carnívoro e começa a enfiar a abobrinha no estômago dele, mano. Não existe leão vegano, né, irmão? Tá. Então, assim, não pode. Nem cachorro. Estão falando de cachorro e gato. Cachorro e gato. Estão falando de bicho doméstico. Isso já está começando uma onda. Por quê? Porque isso vira... Isso que eu tenho medo. Esse negócio dessa coisa do veganismo. Você fala, você é contra vegano? Claro que não. É que começa a virar uma virose. Virose, entendeu? Desculpa. Começa a virar... Quando eu falo de virose, que é viral. Começa a espalhar isso de uma forma com muita desinformação. E tem que tomar muito cuidado. Então, assim, eu não sei o que o cara vai comer. É problema dele. Eu sou um libertário. Mas dar isso pra animal, cara, vai ter processo. Porque isso... É o estilo selvagem dele. Isso é maus tratos e a gente não pode chegar... Não pode chegar a esse ponto, cara. Passou de... Sabe... A gente tolera essa coisa do muito amor até um ponto que começa a realmente virar prejuízo. Aí tem que... Desculpa. Tem que falar. Alguém tem que falar. Mas o que vai acontecer com o dog se ele fica comendo uma... Por exemplo, uma ração vegana? Ele não consegue absorver esse nutriente. Cara, os vegetais possuem antinutrientes que impedem você de absorver determinadas coisas. Isso é natural dos vegetais. Isso faz parte da seleção natural. Eles evoluíram e não querem ser comidos. Eles não querem ser devorados. Então, eles possuem antinutrientes que evitam que você os devore. Como alcalóides, espinhos, um monte de outras coisas. E tem substâncias que impedem você de digerir e absorver aquela proteína e tal. Existe basicamente todas as proteínas que tem nos vegetais, tem nos animais, mas tem os antinutrientes. Só que determinados animais precisam de substâncias que estão naquilo que ele consome. Gato, por exemplo. Você vai ver que a ração dele é enriquecida com taurina. Porque o bicho, os felinos, eles quando vão comê-los, comem as vísceras também. É imprescindível que eles façam isso. Se não fizerem, eles não vão ter a absorção completa daquilo que precisam. Sim, não é feito pra isso. Então, assim, é mudar... Inclusive nós, hein, tá? Vamos falar a verdade, cara. Fica aí. A gente não tem bons exemplos de pessoas que estão comendo só veganos e estão cheios de saúde, tá? Eu tô esperando um belo exemplo disso, tá? Uma pessoa de idade que passou a vida, não agora, pra ser moda. Depois de 80 anos, você fala, agora eu sou vegana, agora eu sou vegana. Não, só uma vida vegana com 80 anos de idade, quero ver. De uma vida de proteínas. Só olhar pela janela, a gente tem um monte de exemplos. Até na internet tem, colocando um em outro. Essa aqui come proteína animal, essa aqui não come. Tem que suplementar pra cacete, não deve ser algo... Não é, nós somos onívoros, cara, entendeu? A porra do jabuti é onívoro. Que imagina, os caras dão alface, já que vai matar o jabuti de vez, entendeu? Nem come, nenhum bicho come alface, cara. O que mais tem, o jabuti com aquela casco piramidal, né? Porque falta cálcio, falta coisas pra ele. Aí o bicho é criado no meio dos outros animais domésticos, ele vê uma caquinha de cachorro, vai lá e come, velho. Ele tá precisando de nutrientes que tem ali. Então, olha só, só pra complementar, eu não tenho nada contra vegano, tenho vários amigos, inclusive existem vários biólogos veganos, que estão aí e tal, mas doido tem em todo lugar. E lá também tem. Então, assim, tem vários veganos que são a favor do zoológico, são a favor da criação exíto e tal, beleza. Você conhece? Eu conheço, eu conheço pelo menos dois. Mas é inegável que esse pessoal da Fofo Fauna capitaneou uma galera que tá lá no veganismo, ou pelo menos fingindo, né? Que é vegano, porque você lembra lá daquela cantora que o lá do restaurante do Caribe, aquela que tatuou uma paradinha? Porra. Selena Gomez, brincadeira. Quem que fez uma tatuagem? Anitta. Anitta, isso. O cara lá do restaurante falou, ah, gostou da minha costelinha? Mas tava de vegana, né? Enfim, existe um lucro nisso aí. Mas ok, não tenho nenhum problema com isso. Isso é ruim pro movimento. Eu não sou contra o movimento. Eu sou a favor de qualquer movimento. Te faz feliz esse movimento? Vai. Só não acho que a sua felicidade é minha. Até porque aí a gente tem que cair em outros aspectos, que também são da ciência, entendeu? Tem que estudar um pouco melhor isso aí, pra simplesmente falar, vou... Virar a chave. Não tem problema pra mim isso aí. Ok. Agora, quando você começa a entrar do tipo de uma vibe, não zoológico, você vai causar um problema depois, porque você não tem os animais pra repovoar a natureza. Então você tá destruindo a natureza, ao invés de estar ajudando. Só pra você ter uma ideia. Já houve uma discussão minha, um veterinário fernal, com um grupo que veio lá da menina dos cachorrinhos, falando que explorava abelha, que não podia ter mel, porque você explora abelha. E a pergunta é, velho, se o apicultor não se utilizar da abelha pra tirar o mel, e ninguém der suporte às abelhas, se não tiver abelha no mundo, sabe o que vai acontecer? Não vai sobrar nada, não vai ter ser humano, e não vai ter um monte de bichos que dependem das plantas, que tem flores, etc, que precisam das abelhas pra polinização. Abelha é muito mais importante que uma baleia, inclusive. Pô, não fala assim na minha espécie. Sinto muito dizer. Da minha espécie. Mas por que é mais importante que uma baleia? Engraçada. Teoricamente. Ecologicamente é. E aí E aí